Eu peço naquele vinho do meu amor Agora a pronteira tá morta aqui Essa morada tem que esperar o teu É seu racônio, não é bem Vamos tentar Falei minha peça, não é um vinho do meu amor É peça, não é uma espiração da cor Deixa pro meu, 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 deixa pro meu E aí, leva-se para o meu, oh, 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 oh Oh, 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 oh! E na roça, não vou xixi, jim! Vem pra vocês! Eu vou me perdoar, O meu coração vou chegar E na roça, não vou! A casa, minha, Posca valer, E na roça, não vou! Mas meu coração, Que eu não sou! E na roça, é a força que ela tem E na roça, eu pego, E na roça, E na roça, Que eu não sou! A canção não merece Eu sou! Que eu chego, Vem! O meu coração, Que eu não sou! A canção não merece Eu sou! Deixa comigo, Que eu não sou! E na roça, Legenda por Sônia Ruberti Se tem que ter um chão que errou Vamos chutar com a gente do caralho Alguém depois do céu Deixa que é a voz Deixa que é a voz Deixa que é a luz da sua mulher, vai Vai não arrumir Vamos chão É isso aí galerinha É isso aí galerinha É isso aí galerinha Vai não arrumir Vai não arrumir No vento em si Você não vai me batizar Você não me acorde Você não me acorde Você não me acorde Você não me acorde Você não me responde E desce mais uma cerveja, hoje não tem salão E desce mais uma cerveja, hoje não tem salão E desce mais uma cerveja, hoje não tem salão E você vai, se quer baixar na chica, você vai se facilitar E você vai acabar, só pintar seu bem, pintar feliz Por gosto de uma cachorra, você joga no rio E hoje eu vou me agarrar, o invés mais um ano, só e hoje eu vou te saber E hoje eu vou me agarrar, o invés mais um ano, só e hoje eu vou te saber E hoje eu vou te saber Blog Tenório Cavalcante A voz coroense